Yasmin Turbininha é o mundo da minha vida Irmãos, essa daí é a Yasmin Turbininha A mãe da facção Vitória na guerra Trepa 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 Tre trempando por sua puta Na moral ela vai pro trahinoposetando por Yasmin Turbinie é o forco do Complexo da Mangueira sempre mijando na cara conferem lá! É só Pedrada Trepa 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 ¡ Trempando por sua puta Trepando pra o seu puta, trepa, 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 trepa... Ai, 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 ae Pensamos que a clubinha tá fraca, sabe de nada, inocente As músicas do Isso, a Globo não gosta Esse é o complexo da mangueira Turbininha pra caralho